Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Gente, hoje eu venho trazer aqui uma dica bem simplesinha, mas que pode ter serventia para alguém aí, né? E se alguém puder aproveitar a nossa dica, já terá valido a pena compartilhar. Hoje nós vamos fazer aqui uma saladinha de rabanete. É muito comum as pessoas gostarem do rabanete e não comer em função dos efeitos colaterais que ele traz, né? E as crianças, às vezes, não comem o rabanete por ele ser muito ardido. Então, hoje nós vamos estar tirando aqui um pouco dos gases do rabanete e também um pouco da ardência dele, da picância dele. Aqui, ó, eu tenho o rabanete, o meu eu fatiei no mandolim, por isso que ele tá bem fininho, mas você pode cortar aí ao seu gosto. Eu tenho dois rabanetes, os meus estavam bem grandes, até as fatias nem ficaram tão bonitas, porque elas eram tão grandes que eu tive que dividir um ao meio ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Fatiei o rabanete, higienizei primeiro, né? Fatiei com casca e tudo. Agora, ó, eu tenho sal, açúcar e vinagre e água, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pôr uma colher aqui, os meus são dois, mas se for do pequeno aí, você pode contar que eu tenho uns cinco rabanetes, porque eu tinha um que realmente era bem grandão. Eu vou pôr aqui uma quantidade bem generosa de sal, ó. Pode pôr, sem medo. Ó, eu coloquei mais de uma colher. Agora, mais ou menos a mesma quantidade de açúcar. Não tenha medo, gente, pode ser feliz aí. E a minha xicarazinha de vinagre. O meu é vinagre de álcool, mas você pode usar o seu do costume aí. Pronto? Aqui eu já dou uma mexidinha. Só pro açúcar se agregar um pouquinho. E cubro com água. Gente, o bichinho é tão poderoso. Você tá vendo essas espuminhas que já estão levantando aqui, ó? Eu mal coloquei água, já tá levantando? Isso aqui tudo são gases, viu? Gente, agora eu mexo bem isso aqui e vou deixar isso aqui descansando pelo menos uma meia hora. Aí eu volto escorrendo e finalizando a nossa salada com você. Olha só, ó, tá vendo? Parece que colocou sabão na água, né? Isso aqui são os gases do rabanete. Não vai eliminar, gente, totalmente, né? Aquele efeito que ele traz pro nosso organismo mesmo, porque a gente tá tirando tudo dele. Mas pelo menos 60% daquele mal-estar que ele dá na gente depois, ele some aqui. E é uma delícia, né? Gente, eu amo o rabanete. Eu até falar a verdade pra vocês, por mim, eu nem preciso fazer isso, mas é que hoje realmente eu queria dividir essa dica com vocês. E ele estando mais suave, todo mundo come. Eu adoro ele bem erdidinho. Mas aqui em casa, se ele tiver assim mais suave, todo mundo come. E se ele tiver mais ardido, talvez só eu. Então eu vou deixar aqui descansando uma meia horinha e depois eu volto finalizando. Meu rabanete tá lá quase no ponto de escorrer. Eu vim só te mostrar aqui, ó, o meu bifinho acebolado. Você tem dificuldade em fazer um bife acebolado bem suculento, bem gostoso? Nós já temos vídeo aí no canal, viu? Se eu não me engano, foi o nosso primeiro ou segundo vídeo. É só voltar alguns vídeos atrás lá que você vai encontrar a dica desse bife acebolado que fica, gente, realmente uma delícia. Olha só, gente, ele já passou aqui nesse, nessa água uns 40 minutos. Então agora eu escorro ele aqui, ó, e lavo bem em água corrente. O cheirinho do bichinho não tem jeito, né? Ó, eu vou lavar bem ele aqui em água corrente. Depois de bem lavadinho lá, eu vou adicionar aqui água gelada. A gente coloquei até umas pedrinhas de gelo ali, ó. Água gelada. E vou deixar ele aqui mais uns dois minutinhos. Isso aqui é pra voltar, como ele desidratou por causa de muito sal, é pra voltar a crocância dele. Aqui eu deixo ele uns dois minutinhos e ele continua soltando gás, ó. Deixo ele aqui uns dois minutinhos e escorro novamente e tempero. Daí eu vou temperar a gosto. Só que é muito importante você lembrar que aquela quantidade de sal que você colocou no começo, aquele vinagre, com certeza ainda tá dentro dele. Então é bom você provar. No meu caso aqui, eu vou temperar ele simplesmente com o suco de limão. Pra mim já tá ótimo. E se sobrar, gente, você pode guardar ele aí na geladeira por até 15 dias, viu? Só que é importante você guardar num vidro bem vedadinho. Sabe vidro de palmito, azeitona? É o melhor que vai ter pra isso. E na hora de abrir também se prepare, porque o bichinho vai ter um perfuminho aí que vai incendiar a casa. Mas vale a pena, porque é muito nutritivo e muito saboroso. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha aproveitado a nossa dica e até o próximo!